Compa um jardim com flores, borboletas e muitas flores Lavadeiras e passarinhos, ovos, federias e os nuzinhos Quem me compra esse caracol? Quem me compra um raio de sol? Um lagartã de mulher, uma estátua de primavera Quem me compra esse formigueiro? Este está para o jardineiro, a figa e a sua canção E o guirinho dentro do chão, este é o meu leilão